O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? Passador... Microfone... O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? E isso assim... O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? O que é que vocês estão casando com a sua representação virtual? O que é que vocês estão casando com o personagem virtual? que foi uma experiência, civilização, que teve muita influência na nossa história até hoje. E o principal motivo que eu digo isso é por causa das arquiteturas que os romanos distribuíram pelo mundo. Então, essas arquiteturas que eles distribuíram não só na Itália, eles distribuíram por todo o Mediterrâneo, elas são essa arquitetura do anfiteatro, que é originalmente uma criação dos gregos. Os gregos inventaram basicamente esse ambiente, que é aqui a gente está, esse auditório, quando eles começaram a fazer esse tipo de degrau na base das colinas, onde tinha um vale. A Grécia é um país com muita montanha. E aí, dessa experiência de arquitetura, eles conseguiram começar a desenvolver muitas artes que ainda são muito influentes na nossa vida hoje, tipo o teatro, a filosofia, a dialética e a política. Os romanos aumentaram o alcance dessa experiência com os anfiteatros, os estádios, e espalharam essas arquiteturas por todo esse espaço que eles frequentaram, visitaram. E, por exemplo, aqueles dois estádios da esquerda, eles são na Tunísia. E aquele em cima, na direita, é na Líbia. E esse embaixo aqui é na Croácia. Então, veja que eles não se concentraram, não mantiveram isso só no núcleo do experimento do Império Romano. Eles, literalmente, difundiram isso por todo o Império, porque, basicamente, o modelo de negócio do Império Romano dependia muito da existência dessas arquiteturas. Dentro de um estádio, o Império Romano, o imperador, o governador, ele podia promover grandes eventos e que eram, basicamente, uma versão antiga dos cassinos de hoje. Dentro desses estádios, onde aconteciam essas competições esportivas, eles movimentavam um grande negócio de apostas. E essas apostas eram, basicamente, um dos modelos de negócio que sustentava todo esse perímetro do Império, todo o alcance. O Império Romano, ele chegou a ter 50 milhões de habitantes, isso há 12 mil anos atrás. E a cidade de Roma foi a primeira cidade do mundo a alcançar um milhão de habitantes. Então, chegou a uma proporção próxima da nossa era. Só que, depois de um bom tempo, mantendo esse modelo, o Império Romano começou a enfraquecer, principalmente por causa do modelo militar de domínio, que ele não era sustentável. Afinal, uma vez que você domina todos os seus povos vizinhos, você não tem mais quem dominar. E aí você não consegue manter essa máquina militar que não cria, basicamente destrói mais do que cria. Então, o Império Romano, economicamente, ele faliu. E aí ele foi lentamente, passou por um período de uns 300, 400 anos. Há muitas disputas entre os ostrogurdos, os visigurdos, e cada um deles tentou dominar aquela região. E depois Roma, voltou a liderar essa região europeia, mas pelo legeomania cultural, que o Roma manteve, e pelo legeomania militar. Porque aí começa, a partir dos 1900s, o que a gente chama de Império, Sacro Império Romano-Germânico. Que era, basicamente, uma associação entre a Itália e a Áustria, que ficou com esse lado militar do domínio. E Roma ficou com o lado cultural. Ficou com o poder da igreja, e também da língua, do latim. Toda a literatura, toda a cultura, todas as bibliotecas, tudo que se preservou de informação sobre a antiguidade, foi graças a esse período, porque tinha uma profissão, monge esculpista, que copiavam o conteúdo, porque não existia imprensa ainda. Então, durante esse período todo, o Roma manteve essa importância e espalhou pelo mundo outra arquitetura, que era a arquitetura das igrejas, os capitais, que até hoje a gente pode dizer que ainda é um grande negócio. E, dentro desse processo de hegemonia cultural, o Roma espalhou também muita arquitetura e muita arte feita com um método, basicamente, primitivo do artesanato e da arte sacra, que conseguiu, ao longo desse período, movimentar a economia de uma maneira mais precária, mas que durou durante quase mil anos. Até que, mais ou menos em 1800, da periferia desse império, surge um outro momento. Começa um outro momento. De uma região chamada Anglia Oriental, que é a partezinha amarela da Grã-Bretanha, começa a acontecer a Revolução Industrial, principalmente pelo efeito do desenvolvimento teórico, metodológico, do pensamento desse cara, Isaac Newton, que escreveu esse livro, o Princípio de Matemática e da Filosofia Natural. E, com as teorias que ele deixou, os ingleses foram capazes de desempenhar essa grande revolução tecnológica que urbanizou o mundo e que nos trouxe até onde a gente está hoje. Porque, através dessa tecnologia, dessas teorias, eles foram capazes de desenvolver os teares e a máquina vapor, ou steam machines. Graças ao trabalho de um outro anglófono, na verdade, ele era americano, o Taylor Hill e o Henry Ford, essa revolução ainda foi mais aperfeiçoada. Ela passou por uma segunda onda, que foi a revolução da linha de montagem. E, dessa revolução, também inspirada no livro do Taylor, o Princípio da Administração Científica, toda a economia americana conseguiu dar um salto adiante em relação ao resto do mundo, em termos de produtividade. E, também, começou a entrar na terceira onda da revolução industrial, com o grande advento da eletricidade, pesquisa do Thomas Edison, e, também, a descoberta do elétrico, pelo inglês Joseph Thomson. E, graças àquele momento histórico que existia na Primeira e na Segunda Guerra, começou a acontecer uma outra descoberta, outra revolução tecnológica, também, que foi a descoberta física subatômica. Então, nessa época, os grandes teóricos que influenciaram no livro, surpreenderam o livro, por exemplo, Albert Einstein, e que foram colaboradores do desenvolvimento da bomba atômica. E o Heisenberg, que foi aquele autor do Princípio da Incerteza, curioso que eles eram, digamos, oponentes, cientificamente, porque o Heisenberg trabalhou num projeto chamado Projeto Manhattan, e aquela coisa em cima dele ali é o acelerador de partículas do Projeto Manhattan, e o Heisenberg trabalhou na bomba do Hitler. Então, também trabalhou desenvolvendo a ideia de uma arma nuclear, que, de fato, aconteceu, virou uma bomba que virou um novo momento histórico. Alguns anos depois, a energia nuclear passou a ser explorada, também, com finalidades comerciais, pela primeira vez na Inglaterra. Essa usina que a gente está vendo ali. E, graças a essas descobertas, a gente se aproxima mais de um paradigma tecnológico que a gente vive hoje, que é a da era da informação. Graças, justamente, à física subatômica, foi desenvolvido o microchip e o microprocessador. Então, essas duas invenções resultaram no mundo que a gente tem hoje, em que o videogame, em que o computador, em que o celular, todas as tecnologias que a gente usa, faz todo dia, são possíveis. E, do outro lado, do lado da teoria, da administração, uma grande mudança também passou a acontecer, que foi a introdução de novas filosofias industriais de produção pelo Manifesto Ágil e, do qual foi derivado na tecnologia Scrum. Onde eu acho que é a primeira evidência que a gente vê da chegada da administração lúdica na era moderna. Porque o Scrum, ele é inspirado em uma jogada que acontece no rugby. Quando os jogadores se reúnem e confrontam entre si. Então, dessa nova administração surgiu um novo modelo de gestão, uma nova era de gestão, em que a gente passa a ver uma radical diferença entre a administração tradicional, da era da fábrica furdista, naquele caso ali, é uma fábrica de rádios, onde as mulheres ficavam lá. produzindo os rádios todos padronizados, iguaizinhos. E aqui, um ambiente bastante parecido com o que a gente está, que é a fábrica de software. Onde o foco não é a padronização, a repetição frenética, mas sim a personalização do produto para o cliente, a inovação com o time e a criatividade. Isso passa a ser a prioridade e a questão de sobrevivência para as empresas modernas. As empresas modernas não podiam mais manter essa filosofia da repetição no mundo que cada vez mais via mudanças. só para a gente ter uma dimensão do poder da evolução desses princípios filosóficos de administração sobre a realidade, sobre a produção, existe um caso muito interessante que é o caso do Wickspeed, que foi um carro desenvolvido num concurso, um concurso de carros com a maior economia possível. e ele foi desenvolvido por um engenheiro de software que resolveu testar justamente o poder da administração ágil na produção industrial de automóveis, que é uma coisa que vem bem de Henry Ford. E o que que eles conseguiram? Eles conseguiram em três meses de desenvolvimento do projeto um carro que já foi campeão do concurso e ainda evoluíram esse projeto e conseguiram um carro que faz 35 km por litro e tem nota máxima em crash tests, ou seja, um resultado que a indústria automotiva talvez só alcance em 2050 com métodos industriais de desenvolvimento. Ou seja, isso mostra que a filosofia de engenharia de software e hoje se fosse aplicada até nas indústrias antigas ela poderia produzir um salto um salto muito substancial em praticamente qualquer mercado ou qualquer indústria. Mas o que que é software hoje mesmo? Se eles aplicam isso num carro e tem um sucesso extraordinário, o que que a gente poderia aplicar disso? Bom, música é software? Se for um MP3, né? Vídeo é software? Se for um MP4 ou um AVI, um livro, basicamente tudo hoje pode ser transformado em software. Então, esses métodos de gestão podem ser aplicados a praticamente tudo que a gente faz hoje no tempo. E essa mudança, ela é uma mudança de tecnologia por causa da tecnologia? Será? Ou será que é algo mais profundo? Algo que envolve uma mudança cultural, uma mudança linguística de linguagem dentro do espaço de trabalho e uma mudança civilizatória? Bom, eu acredito que é isso. Eu acredito que a mudança que a gente está assistindo é uma mudança principalmente da transição desse artefato, que é o documento, que é um, digamos, um artefato tecnológico que possibilitou a burocracia e a saída do sistema monarquista de política, de administração, possibilitou que a gente saísse desse modelo organizacional piramidal para um novo modelo inspirado principalmente nesse trabalho, o Business Model Generation, que introduziu a ferramenta do Canvas, o quadro, como uma nova ferramenta de administração. e isso é um novo paradigma porque desse trabalho vários outros Canvas foram desenvolvidos para a resolução de vários outros tipos de problemas organizacionais com muito mais agilidade, com muito mais segurança, com muito mais colaboração, mas principalmente diversão, que é isso que mais potencializa o nosso trabalho. e isso significa uma mudança de paradigma de interface, em termos de interface, da era do piro, da burocracia para a era dos tabuleiros, a era do board game. É isso que eu acredito que está acontecendo. em relação à nossa relação com o tempo, também está acontecendo uma nova grande mudança, porque durante a Idade Média, a relação que o homem tinha com o tempo era muito diferente. Se você for em alguma cidade do interior, em alguns lugares que você ouve ao meio-dia a igreja tocar um sino, esse tipo de coisa, na Idade Média, era a igreja que tinha esse controle sobre todas as cidades, todas as vilas, todos os lugares do mundo, do mundo ocidental. Era ela que controlava o tempo, era ela que controlava a informação e permeava a sociedade com a ideia de tempo que ela tinha, que era um tempo mais ligado a religião, a fé, a meditação, uma maneira diferente de usar o tempo, de relacionar com o tempo do que a maneira que a gente tem hoje, que é a maneira angro-saxã de relação ao tempo, essa maneira tipo o Frederick tem o tempo e o dinheiro. Só que essa relação com o tempo, essa forma de se relacionar com o tempo também está mudando. e aí um grande teórico explica e aborda, tenta revelar a ideia disso, é um italiano chamado Tomérico De Masi, que introduziu o conceito de ócio criativo. O que que ele diz? Que o ócio criativo, ele permite que você tenha ideias que valem dinheiro. Então, às vezes, não é o tempo produtivo que vai gerar mais resultado para você, é o tempo de reflexão, é o tempo de relaxamento, é o tempo de diversão, ou seja, divergir do que é o seu foco, porque é nesse momento que você tem uma rá, uma sacada. Então, o De Masi explica várias coisas sobre isso, mas ele principalmente mostra que a nova noção de tempo que a gente vive hoje tem outras prioridades. Ela prioriza a criação em vez de manutenção. Prioriza, ela gosta, ela valoriza a surpresa, ela não gosta da previsibilidade, né? Já a maneira anglo-saxônica ama a previsibilidade, odeia a surpresa, porque ela gosta de rotina, ela gosta de segurança. E outra, outro valor que ela prioriza é a singularidade, que não padronização, que está muito relacionada com o preço baixo, né? Então, são épocas diferentes e que usaram ou ajudaram a expressar qualidades e valores diferentes de povos diferentes, o povo latino sempre teve essa relação muito latente com relação ao tempo, com relação ao trabalho, com relação à criatividade. O povo latino sempre foi do artesanato, foi um povo bastante artístico e o povo anglo-saxônico um povo bastante executivo, um povo bastante metódico. Nós, brasileiros, somos latinos, português, e boa parte da nossa população tem raízes latinas, seja por Portugal, Itália. E essa comparação entre uma coisa e outra, entre uma ideia de tempo, uma cultura e outra, seria, por exemplo, comparar no mercado da engenharia civil, da educação civil, o papel do engenheiro e o papel do arquiteto. O engenheiro pensa a construção pelo olhar da racionalidade, das ciências exatas. E o arquiteto pensa a construção pelo olhar humano, pelo olhar da emoção, da estética. O Domênico, ele escreveu vários livros sobre esse assunto, em uma obra muito profunda, em que ele apresenta o ócio criativo, a economia do ócio, a relação entre a emoção e a regra de um livro que ele estuda a fundo, vários grupos criativos que surgiram na Europa, por exemplo, como o Bauhaus, o movimento. e nesse último livro O Futuro Chegou, ele dá um destaque muito importante ao Brasil. Por quê? Porque ele acredita que criatividade exige gestão de tempo e ela se luta do ócio. As ideias precisam de tempo para a introspecção. E ele vê na cultura brasileira justamente esses costumes que favorecem a criatividade. e que ele afirma que vão ser muito importantes no futuro quando a robótica e a automação extinguir milhões de empregos na economia. Por exemplo, o carro autônomo, o carro automático, o carro... enfim, esse que precisa ser tratado. É. Ele vai acabar com milhões de empregos. Quando houver um ônibus, qualquer coisa assim, acabaram com milhões de empregos. E o que a gente vai fazer com todo esse contingente ocioso? Bom, o nome aí que explica que o ócio criativo é justamente aonde a gente vai encontrar o nosso caminho. Ele fala bastante do Brasil e acredita no Brasil na nossa economia, na nossa forma de administrar também. Mesmo reconhecendo que o Brasil já tem muitos desafios a vencer, ele afirma que o Brasil tem importantes contribuições a dar para o modelo universal. por quê? Porque todos os modelos que já passaram pelo mundo, ele cita 15, por exemplo, o hinduista, o judaico, o católico, o comunista, o socialista, o liberal, enfim, o chinês, ele cita que de todos eles, nenhum resolveu os problemas que a gente está vendo hoje, que vão acontecer agora nessa época pós-industrial, que a gente está entrando, quando a automação extinguiu esses empregos. E eu acho que ele está certo justamente porque se um espaço como esse aqui existe hoje, né, além de que, bom, segundo o Estadão, é o primeiro espaço de co-working de games do Brasil, no Jornal de São Paulo reconhecer isso de uma empresa de Brasília, então é porque realmente existe a expressão de um momento novo na economia do Brasil, uma iniciativa surgindo em que nós, aqui de Brasília, podemos mesmo ser uma grande liderança até no tempo internacionais, porque nós temos sim toda essa genética, esse DNA de ser uma capital da arquitetura, uma capital planejada do povo latino e que, enfim, não tem praia, não tem esses outros passatempos, então nós criamos os nossos passatempos. Eu acho que a indústria de jogos, a economia dos jogos é um ótimo exemplo do que é a economia pós-industrial, porque cada um desses jogos que são produtos fisicamente simples, não tem nenhum material especial, não tem nenhuma tecnologia especial, eles são feitos basicamente de papel plástico e muito design. E é esse design que torna esse tipo de negócio, esse tipo de produto tão lucrativo, porque o design ele traz toda uma inteligência, toda uma criatividade e que cria uma faixa gorda de margem de lucro em alguns tipos de produtos, seja ele um jogo analógico ou seja ele um jogo digital. Eu gosto muito desses jogos de criação e construção de cidades, porque eu acho que uma hora jogando um jogo desse deve valer umas três horas de faculdade de economia ou de administração, porque ali você tem contato com um simulador de todos os princípios de todas as teorias sobre administração, sobre economia que você vê na faculdade só ouvindo, só a teoria, aqui você tem a experiência, você tem a oportunidade de se relacionar com a física dessa teoria. Porque basicamente a criação de um produto envolve a soma de várias inteligências, ela não é só, digamos, só a inteligência de exatas, nem só a inteligência de humanos. O jogo talvez é o melhor exemplo de um produto que obriga o seu criador a entender um pouco de cada coisa, porque ele precisa pensar um jogo que tenha uma física coerente e lógica, mas também que tenha uma estética, que tenha uma experiência para que o jogo seja interessante, senão ele é só, sei lá, uma ferramenta, um sistema, mas ele não é uma experiência cultural e isso envolve justamente essas competências do lado direito, do lado esquerdo, do cérebro, do qual nós, latinos, somos mais do lado criativo. Mas existe algo mais empensado, mais sofisticado que o jogo que pode ser produzido. e esse é o software, o conceito da Game Engine, a Engine de jogo. Por que que ela tem esse diferencial, esse poder? Porque ela é o jogo de criar jogos. Dentro, usando uma Engine, você tem a possibilidade de criar esses universos imaginários lúdicos e desenvolver produtos e foi pensando nisso, inspirado nisso, que eu desenvolvi esse sistema que chama Jogada, como talvez a primeira Engine de gamificação de projetos. O que que ela é? Basicamente é um tabuleiro, um banner, só que é um banner que impulsiona o usuário a um motor, um motor de ações e respostas. Ele pode ali, usando esse tabuleiro, revestir essa estrutura matemática nua com os símbolos, as informações de algum problema, de algum projeto dele, pessoal, que ele precisa resolver e assim ele transforma esse jogo em um processo contínuo, lúdico e divertido e mais eficaz, principalmente, como um sistema de role play, um RPG de gestão criativa de projetos. Então, baseado nesse conceito, um conceito bem básico que eu apresento no livro, que eu chamo de a matriz metafísica dos jogos, um conceito de que o jogo, a definição do jogo é basicamente a ideia de você ter uma física e colocar nela uma meta. E aí, quando você tem física mais meta, você tem essa metafísica dos jogos e que cria essa mecânica de toda a experiência do jogador ser um processo cíclico que sempre volta para o mesmo ponto, para o mesmo processo circular de toda jogada ser um processo de introdução, uma pequena narrativa, uma história que tem introdução, um enredo, um clímax e um desfecho e depois ela retorna. Esse processo é um processo em que você vive um espelhamento de escolhas que levam ações, que levam a resposta, que levam a um score e que levam a um status dentro do jogo, como um RPG, porque de RPG tem essa mecânica, até que você chega a uma estria de algum artefato, de algum golpe, de alguma competência dentro do jogo e você transcende, você vai para outra etapa do jogo ou para outro jogo. Essa lógica pode ser usada dentro da interface digital ou física e a ideia dela é que você possa, com esse tabuleiro, ser forçado a fazer reflexões lógicas e se aprofundar na análise do problema e do desafio que você está resolvendo, ligando o máximo possível os pontos, vendo o máximo possível as correlações entre eles. E com isso, com essa capacidade aumentada de produzir reflexões e exercitar semiótica, você consegue no grupo produzir um efeito de acelerar a evolução do grupo, uma evolução dialética das ideias de análise do problema, de quais as consequências, do que a gente vai fazer, de realmente aguçar a sua imaginação, a sua capacidade de previsão e antecipação de problemas, percepção de pontos cegos, enfim, um pensamento 4D sincronizando toda uma capacidade de abstração do ser humano com uma inteligência mais espacial por causa do quebra-cabeça. Como assim? Bom, qual o poder do quebra-cabeça na nossa vida hoje? Mudar a nossa vida? Bom, é que a maior parte do tempo quando a gente fala, quando a gente lida com números, a gente usa uma inteligência bastante recente nos seres vivos, ou principalmente no ser humano, que é essa inteligência lógica, matemática, que vem desde o tempo do homo sapiens. Só que a inteligência espacial, a inteligência que o explica por que que, sei lá, o cachorro pega a bolinha quando você joga pra ele, essa inteligência, ela é muito, mas muito mais antiga. Ela tem cerca de 500 milhões de anos de evolução, porque ela vem desde aquela segunda linha azul ali, no período cambriano. Então, desde a existência dos primeiros peixes e vertebrados, nós estamos evoluindo essa inteligência, essa capacidade de relação da inteligência com o espaço. E é por isso que eu acho que o destino do Brasil converge para a gente voltar justamente para onde a história romana partiu. eu acho que é um momento a gente vai pegar essas novas tecnologias que estamos aqui desenvolvendo.